Programa Quarta Dimensão, Ética e Educação para o Novo Milênio. Você já parou para refletir, telespectador, sobre o significado da palavra gratidão? A gratidão é uma palavra mágica? Você se acha, telespectador, uma pessoa grata? Ou você costuma sempre ver as coisas por um ângulo que talvez não seja tão otimista ou feliz? Mas a palavra gratidão é tão importante porque ela dissemina em nós uma atitude de bem-estar, de harmonia, de equilíbrio e de força. Força que necessitamos para vencer os embates da vida diariamente, os sofrimentos. Geralmente estamos sempre reclamando de tudo, de todos, das pessoas, daquilo que nos falta. Raramente temos uma atitude de gratidão, mesmo para com os sofrimentos. Os sofrimentos são uma experiência que nos trazem um destino de elevação, de compreensão. É contemplar o belo, é fazer as pequenas coisas com os novos olhos. É dialogar com os amigos, elogiar as pessoas, amar os desafios da vida. Admirar as crianças, ouvir as histórias dos idosos. Gratidão é descobrir as coisas lindas e ocultas que nos rodeiam. Gratidão é admirar as nuvens, a natureza, o canto dos pássaros. O baile das folhas sobre a orquestra do vento. Eu acredito que, pelo menos, algumas pessoas tenham encontrado esse dinamismo e tenham aprendido a contemplar o belo na natureza. Isso nos leva ao prazer de viver. Nós temos que resgatar o nosso prazer de viver. E uma das vias de acesso a esse prazer de viver é pararmos um pouco de reclamar de tudo. Pararmos um pouco de reclamar de que o mundo não é suficiente para nós ou não nos dá aquilo que nós objetivamos. E passarmos a sermos gratos pela experiência do viver e aprender que está nos animais. E os animais revelam essa ternura, esse afeto. Se a nossa história se transformou numa rotina repleta de tédio, se nos falta prazer, sabor e encanto pela vida, é porque nós temos gastado nosso tempo em coisas inúteis? Olhando a natureza, os animais podemos despertar. Temos que mostrar algum tipo de emoção pela experiência do viver, do sentir, do amar para contemplar o que é belo e manter a mente sempre jovem, altruísta e gratificada. O sentido de gratidão é uma das coisas mais difíceis de observar nas pessoas. Pelo menos na minha experiência de vida como professor, eu verifiquei que é uma qualidade quase inexistente nas pessoas. telespectador, não seja mais um descontente da vida. Não seja mais um a reclamar e seja alguém a somar. Por que isto? Porque o sentido de gratidão nos eleva a percepção da compreensão da vida e o seu verdadeiro significado. Se você contemplar o belo, você observa que a tua autoestima se eleva, você passa a estar bem consigo mesmo. Ao invés de você contemplar seus aspectos negativos, pare diante do espelho e passe a amar aquilo que você é. porque todas as reclamações se registram na memória e depois estudamos esse registro que nos torna apagados e sem significado. Dicas para contemplar o belo. Todas as pessoas devem sentir-se bonitas. Não escravos do padrão de beleza da mídia. Contemplar o belo e colocar combustível na felicidade. Cuide de plantas. Escreva poesias. Role no tapete com as crianças. Valorize as coisas que são aparentemente insignificantes. Escreva cartas, e-mails para amigos. Explore o mundo dos seus pais. Converse com seus pais. Pais, conversem com filhos. Fique dez minutos por dia em silêncio contemplativo. Falar da felicidade sem contemplar o belo é cair no vazio. E a felicidade está sempre ao nosso redor. Esse é o lado trágico da vida. Nós estamos mergulhados na felicidade, uma percepção unha da vida e estamos sempre reclamando de tudo e de todos. raramente temos um dia em que nós não nos queixemos de alguma coisa, não reclamemos da vida. E assim nós vamos adoecendo, nos tornando extremamente negativistas. depois nós vamos buscar no balcão da farmácia um remédio que uma multimacional criou para tentar equilibrar os nossos desvios. Mas o verdadeiro equilíbrio, a verdadeira dimensão de ser, está dentro de nós mesmos. Na nossa mente, no nosso coração. A mente estuda, a sala de estudos é o coração. Faça essa conexão. Pretenda ser mais do que aquilo que você é, daquilo que você representa no momento. Essa possibilidade pode existir. Se você olhar ao seu redor, você vai contemplar o belo. Se você não conseguir ver, sinta. agradeça por viver, por estar onde você está e pela vida que possui. Somente o amor conta, o demais é sem importância. Congratule-se com a vida. Dê um adeus ao medo e receba a bem-aventurança. Dê um adeus ao medo que você está